Amigos, com voto pessoal. Presidente, deputado Guilherme Mussi votou com o partido nas votações anteriores. Obrigado. Presidente, Fábio Tradi votou de acordo com a orientação do partido na votação nominal anterior. Presidente, o pessoal orienta pela obstrução. Nós achamos que a situação política do país é extremamente grave. Grave porque nós vemos uma combinação de uma agenda brutal que coloca em risco a educação brasileira com o corte de verbas das universidades federais, institutos federais, ciência e tecnologia com o corte de verbas da educação básica numa combinação de uma agenda ultraliberal com o autoritarismo do governo Bolsonaro. Um presidente que debocha e desrespeita dos brasileiros que lutam para salvar o país diante dos ataques brutais que nós estamos vendo na educação brasileira. Mas a situação também não é normal porque nós temos um presidente que infelizmente sofre de incontinência verbal e que usa de toda a sua presença no cargo para tentar, inclusive, fazer uma mobilização contra as instituições democráticas que nós achamos que tem muitos defeitos, porque precisa ampliar a democracia, mas obviamente temos muita contrariedade com repressão e com restrição de liberdades democráticas. Presidente, PSD.